Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês aí Antes de começar o vídeo aí galera, gosta de canal de vlog? Acesse o canal do Luquinhas lá, o nome do canal é Canal do Luquinhas, beleza? Vai tá aqui na descrição do vídeo aqui o link do canal dele E gosta de joguinho de celular de PC? Acesse o canal JSDroid, beleza? O link aqui também vai tá na descrição do vídeo Os dois canais aí são o canal parceiro, beleza? Os moleques são da hora, acessa lá, beleza galera? Valeu! E vamos ver aqui no escritório aqui galera, chegou 7 mensagens Vamos lá nas mensagens, chegou Chegou aqui do Estudiantes Agradecemos sua proposta pro Justin Vargas Mas não podemos aceitá-lo, o jogador acabou de se transferir para esse clube Sem chance o Justin Vargas Agradecemos sua proposta O Hermen Moore também, do Borussia Dortmund Sem chance, acabou de chegar no clube Vamos pro Spadion, José Mahé O jogador é muito valioso para a nossa equipe Bormon, Justin Bieber O jogador acabou de se transferir Outro também Vamos ver aqui O Zulma O Zulma Não tem trecho de fecha Vamos pra nós, sem chance Sem maior proposta pro Vard Sem chance Vamos recusar todos aqui Perdeu o Vard aqui no começo da temporada É ruim Agora aqui, Lorthan Vamos daqui 25 que ele tá pedindo ali né 25 mil Beleza, 4 anos Pra comprar o elenco também Enviar Aqui o Borussia Dortmund aceitou a proposta Pro Christian Pulisic Christian Pulisic Beleza, ele quer 20 milhões Vamos dar 20 milhões Opa Caramba, tá difícil aqui Beleza 4 Pra comprar o elenco também Beleza Aqui o Wofford Aceitou Vamos aceitar aqui Beleza Um zagueiro novo aí Contratado Aqui foi o Cadoblinde lá Que ele recusou O jogador Burner Pedindo Fazer um rodízio aí No elenco Vamos pra próxima partida aí galera Semifinal da Da pré-temporada aí Beleza Vamos fazer algumas alterações aqui Vamos dar uma mexida no time aqui Calma aí Vamos dar uma mexida aqui no time galera O casaco Vamos tirar isso aqui Cadê o Grae? Hum, o Grae tá cansado Achei ele aí mesmo Deixa eu ver Drignac Amartey Colocar o Amartey aqui Beleza O King tá cansado também Vamos colocar aqui no lugar dele Cadê? Beleza Vou colocar isso aqui mesmo Atacante O Lua É o Lua Só tem que ficar no banco mesmo Vamos colocar aqui no lugar do Burner Que pediu a oportunidade Colocar no lugar do Grae que tá cansado Beleza Vamos assim mesmo galera Vamos pra partida aqui A semifinal aí No estádio do Schalke O Vantins Arena Aí Mahrez Schumelzer Beleza Vamos lá Começa a partida Lá vem Mahrez Lá vem Cruzou Pra fora Vamos Vardy Aperta Vardy Boa Vardy Vamos Vardy Vardy vai Vardy a área Vai bater Bateu Defesa do goleiro Nossa Já tem batido no canto do goleiro Vacilei Tentar aqui no gol do cruzamento Aqui cruzou Afasta a zaga Bela Calma agora Vamos voltar pra aqui embaixo Boa Boa Vamos Vardy Ah não Vardy não É o Rute Lá vem Martek bateu Ah Martek Vou marcar Passou pela nossa zaga Vou marcar Bateu Pra fora Tá bom Tô aqui em cima Tô aqui pro Vardy Vermeio Boa Vamos devolver pra ele E acaba o primeiro tempo Primeiro tempo fraco Só uma boa oportunidade Pra cada lado Vamos pro segundo tempo Aqui Vamos pro segundo tempo Fazer alteração Vamos lá Começa o segundo tempo Vamos lá O casaco Domina Tocou pro Vardy Tocou pro Vardy Lá vem Vardy Invadiu a área Cortou Vai bater Travado Chutou O casaco Tá lá Gol O casaco É o nome da fera O Vardy Ele tentou Deu um corte Ó Vardy A área Ele cortou Limpou o zagueiro Viu bater Foi travado Mas tava o casaco Ali pra pegar de esquerda Ó Belo chute Ao casaco E abre o placar 1x0 pra nós Aí galera Vamos contra-ataque Lançou Uma res Cortou pra dentro Uma res Vai bater Bateu Desvia Na zaga Tá o gol do cruzamento Aqui Cruzou Tira a zaga Lançou Vamos aqui Ele tira Boa Ah Tava impedido Lá vem o casaco Tocou Amartei Amartei Lançou aqui pra ponta Cruza Lá vem Vai De cabeceiro pra fora Não acredito nisso Mano Olha Nossa Lá vem Tocou Simpson Simpson dominou Tocou pra trás Marrês Marrês dominou Protegeu a bola Revolveu pra Simpson Simpa o casaco O casaco dominou Tocou aqui Matei Matei Amartei pra Marrês Marrês Ajeitou pro casaco Pra bater Pegou mal na bola Boa o casaco Lá vem Vard Dominou Limpou Cortou pra cima Lá vem Vard Cortou pra baixo Deixou o zagueiro tonto Lá vem Vard Dá um tapa Vard Dá um tapa Amartei Bateu Tá lá GOOOOOOOL Armatei Belo lance do Vard Ali no meio Olha Deixou o zagueiro Tontinho Ó Deu só um tapinha Armatei Nem dominou Só deu um tapa Direto Ó De esquerda Que golaço Boa Armatei Belo volante Tá bom 2x0 aí Rumo a final Sem chance agora Pra nós tomar uma virada 90 minutos aí Ó Boa Acabou E tamo na final Da Copa Europeia Valeu Valeu Professor Boa É Pensando aí no time Bela Tim Boa Vamos pra final aí Vamos avançar Vamos avançar Aqui também Deixa eu ver o resultado ali Atrapalhando aqui 2x0 Vamos fazer mais pra cima E Fernenbach Vamos pegar o Fernenbach Na final galera Guiou do PSV De 3x0 Vamos lá né Agora é nossa vez Agora Pegar eles na final aí E é nosso primeiro título Da temporada Qual é o título de pré-temporada Mas beleza Vamos mandar avançada aqui Mensagem Proposta aceita Ah Proposta não aceita Na verdade né Do Coentrão Real Madrid Quer 16 milhões e 500 Acho que é muito Vamos ver aqui Aceitou Jogador Maffeu Pablo Maffeu né Beleza Martinho Antegard Também aceitou Boa Mais 2 reforços Pra nós aí galera Não os reforços De peso né Mas tá beleza Deixa pra lá Coletivo de imprensa Vamos dar um aleijado Do nosso time aqui né 3 jogos aí 3 não 4 jogos né 4 vitórias 4 vitórias não Teve 3 vitórias E um empate Foi o primeiro Ah o leão ali ó Sem chance Não dá pra contratar Ah vamos aqui né O Guinder é um belo jogador né Vamos dar uma oferta aqui Pra ele aqui Vamos tentar outra oferta aqui Vamos colocar aqui Valor pra ele aqui Colocar 9 milhões Vamos colocar 14 milhões Porque o Guinder é um belo zagueiro galera Ah ó O leão recebeu uma proposta maior 18 milhões ali ó Ah ganhou ali ó Você foi ali Ganhou um valor De 3 milhões e 500 galera Nossa tá jogando bem né A Marte agradecendo aí Mas tava jogando bem pra caramba Jogou também Que vai ser titular Agora do time Beleza Acho que aqui não tem mais nada Vamos voltar aqui Deixa eu ver Acho que não tem mais nada Vamos dar uma voltada Vamos dar uma avançada aqui Hum Boa Chegou aqui Proposta de contrato aceita Beleza Beleza Mais um aí Lateral direito Dominique 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 Larva Aqui ó Aqui ó Aqui ó Esse brutal proposta Dubai Dubai 04 Vamos avançar aqui galera Aqui ó Jogo da final Ah Aqui ó Aqui recebeu uma proposta Ah beleza Vamos emprestar o garoto aqui ó Vamos emprestar o garoto aqui Olha lá moleque Boa sorte Esse novo clube aí Mais duas mensagens aqui Proposta aceita O Brian Lateral esquerdo Beleza E o Christian Pulisic Também aceitou Beleza Avançar aqui E galera Esse aqui é o jogo da final Mas vamos deixar o próximo vídeo aí Beleza Antes que eu me esqueça Deixa aqui o like Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal Quem não é inscrito Beleza E aqui embaixo Tá nas nossas redes sociais Na descrição do vídeo aqui Tá tudo aqui embaixo É só você ir lá e seguir lá Beleza Valeu Até a próxima É nóis